Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo do agosto todo dia aqui no canal E hoje eu vou gravar um vlog do meu sábado pra vocês Eu já acordei, tomei meu café, na verdade tomei um café rapidinho Porque hoje a gente vai sair pra dar uma volta em algumas lojas de imóveis Não sei, vamos dar uma andada Então a gente acordou bem cedo, eu já tomei banho, tomei um café correndo E agora eu vou arrumar a maquiagem porque depois a gente já vai direto sair pra almoçar com a família Todo tempo que a gente tem livre assim, a gente tá tentando dar uma olhadinha em alguma coisa do apartamento Mas eu tô gravando o diário, tá gente? Com as minhas escolhas, com o processo Já tô gravando todos os registros E assim que eu tiver uma quantidade de material legal pra compartilhar com vocês Eu compartilho, tá? Não vou ficar segurando não Mas eu preciso de ter uma linha de tempo bacana pra contar pra vocês Agora eu tô no banheiro, vou fazer uma maquiagem, né? Porque é a vida, né gente? Esse canal aqui, né gente, é de casa, essas coisas e tal que vocês sabem Mas muita gente tem me perguntado sobre os produtos que eu uso Então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo A primeira coisa, eu tô usando um produto que o meu derma... Porque assim, eu tô no final do tratamento do Roacutan Então o meu dermatologista mandou fazer um teste com esse produto aqui, ó Que dá a La Roche Tipo que eu tô no final do tratamento com o Roacutan E meu dermatologista me deu umas amostras pra fazer um teste Pra ver se no meu rosto iria funcionar Então antes de passar o protetor, eu tenho que passar a estreia aqui Que aí depois se der certo, me deu umas amostras grátis Aí depois se funcionar, eu compro as embalagens, né? E o dermatologista me ajudando Aí como assim, não vou ficar muita coisa e tal Vou usar esse protetor solar aqui É... da Vichy Capital Soleil Aí ele tem um toque de cor Eu gosto Aí eu já passo Eu acho que o ideal é esperar um pouco o primeiro secar Só que como eu tô atrasada Viu? Olha, só de passar esse protetor Gente, sério Os aviões aqui ultimamente estão assim, incríveis Só de passar, olha como é que já fica super bom Gente, minha pele tá quase boa Tô tão feliz Olha, gente, tô pronta Vim aqui nessa luz bonita da varanda pra mostrar pra vocês Olha, não tenho... não sou nenhuma experte Mas eu adoro maquiagem Então, se você tiver alguma dica, compartilha aqui comigo É... eu tô com essa blusa aqui Espera aí que eu tô com essa jaqueta É na cintura Tô com uma blusa azul mesmo Básica, basiquinha Com essa saia que tem umas listrinhas... Tão vendo? Tem uma listrinha meio vinho Eu coloquei o sapatinho que é vinho Olha que bonitinho, tem um besouro dourado Isso, coloquei um brinquinho assim, azul Pra combinar com a blusa E tô levando uma jaqueta jeans Que tava na minha cintura Porque senão eu acabo esquecendo, sabe? Hoje o dia em Belo Horizonte tá lindo Espero que não fique muito frio Então é isso Então agora a gente vai lá Que eu tô super atrasada Agora eu vim aqui almoçar com a minha família Acabou que eu não mostrei pra vocês na loja Porque eu tô gravando o vídeo do Diário de Decoração Agora a gente tá aqui no Shopping da Fábrica Que é o food, tá? Aqui em Belo Horizonte Que vem de comida de família, sabe? E é super legal A gente tá aqui com a minha família toda Vou filmar o pessoal Olha Olha todo mundo Olha o Diário Olha aí Gente, olha a entradinha aqui Quem vai reconhecer? É carne cozida? Não É língua Eu adoro, gente Vocês gostam? Com pãozinho Do bife a filha armegiana Olha que lindo que ela tá servindo Com arrozinho Olha que delícia Fui a primeira a ser servida Vou almoçar com os padrinhos do meu irmão E aí agora a gente vai voltar pra casa A gente não sabe se vai lá na casa da minha mãe Eu tenho que liberar o vídeo de hoje também Então eu preciso passar em casa pra poder liberar o vídeo pra vocês Porque eu tô pulando a água todo dia Então tem que ser vídeo novo todo no meu canal Chegamos aqui na casa da minha mãe Viemos aqui tomar um cafezinho Que é o lugar que a gente tava era mais ou menos perto Eles estavam sem carro E aí a gente veio aqui na casa dela Tomar um Nespresso Gente, a gente ama Aqui na minha mãe tem esse cantinho do café Na verdade é uma bandeja Olha que bonitinha Com várias xícaras Chocolate Nessa bomboniere Aqui tem cápsulas Aí aqui fica açúcar Tem um caludo perdido aqui, né? E olha esse cantinho Essa bandeja é muito, muito linda Olha, de prata Com o vidro de espelho Super bonita Quando a gente tá aqui na casa da mamãe Reparando os móveis Porque agora a gente só repara móveis Né? Só repara móveis, né mãe? É Gente Já chegamos em casa Na verdade eu cheguei tem um tempo, sabe? Tô aqui colocando o vídeo de hoje no canal É, cheguei Porque eu precisava de terminar um pouquinho da edição do vídeo E colocar pra vocês Inclusive, gente O vídeo que eu postei ontem Tá tipo assim Incrível, né? Que eu fui em algumas lojas Tipo lojas grandes, lojas de rede E fui fazer os achadinhos de decoração É Achei que foi muito legal esse vídeo Porque eu consegui em lojas que tem Em várias cidades do Brasil, né? Principalmente nas capitais Então eu acho que dá pra inspirar bastante e ajudar O Lucas tá vendo o seriado ali Eu tô esperando o vídeo ir ao ar, né? E vou ver agora se eu dou uma organizada aqui nessa cozinha Amanhã O que que vai acontecer? Amanhã Amanhã O Lucas Às vezes joga futebol, sabe? Tem uma turma do futebol E aí os amigos nossos também jogam futebol e tal E aí o pessoal A gente resolveu reunir todo mundo Pra um almoço de domingo O pessoal vai vir aqui Vou até dar uma olhadinha em algumas coisas Que eu tenho aqui em casa, né? Gente, assim Pensando em fazer aquela costela barbecue Que tá aqui em casa até hoje Eu ainda não fiz Acho que seria gostoso A gente vai ver se a gente Se eu cozinho junto A gente tá combinando Eu e as meninas de cozinhar junta Vamos ver, né? Acho que vai dar pra gravar Vai ser bem legal também Então Agora eu tô aqui Lavando umas vasilhinhas Enquanto eu converso com vocês E o vídeo tá ali No ar Não vou colocar na máquina não Porque tem pouca coisa Gente, agora estamos aqui no supermercado Coloquei uma roupa mais quente Porque tá um frio Coloquei uma calça e um casal E eu vim aqui comprar as coisas pra amanhã Mas é uma salada de tomatinho Então eu vou comprar uma mussarela de búfala Olha, eu escolhi um vinho agora O nosso carrinho aqui A família me deu essa dica desse vinho Chama Claro Que tá aqui na promoção No supermercado Aqui em Belo Horizonte Que é Chardonnay Então eu vou levar esse Tamo levando uma saladinha Eu vou fazer uma salada de tomatinho Com mussarela de búfala Uma calda de morangos Pra comer com sorvete de sobremesa E agora eu tô aqui Na parte de carnes Que eu vou pegar mais uma costela barbecue Pessoal, voltamos ao supermercado Na volta a gente passou pra comer um temaki Sabe, um japonês Rapidinho E agora eu já tô em casa Pronta pra dormir Guardei as compras Amanhã o pessoal vem aqui em casa De manhã As meninas vão chegar aqui 10 horas da manhã Pra poder cozinhar Preparar o almoço A gente vai fazer junta Vai ser super legal Então eu tô indo dormir agora Pra poder acordar amanhã E organizar algumas coisas Antes delas chegarem Mas é isso Se você gostou desse vlog de sábado Dá aquele curtir Se você ainda não é inscrito no canal Não deixe de se inscrever Porque tá rolando um vídeo Todos os dias aqui no canal Então é isso Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau